Música Então a gente precisa testar. Ele cria, sugere uma forma de fazer testes sistemáticos aqui de consistência da cosmologia, tá? Então ele lembra que na cosmologia, porque o universo tem essa unicidade, a gente precisa tomar mais cuidado do que a gente já toma nas outras áreas da física para fazer testes. E ele sugere três tipos de testes que devem ser feitos em termos de categoria, né? Testar as observações com os modelos que a gente tem, em especial testar o princípio copernicano, como já discutiu antes, né? Testar a consistência entre as observações e a formação de estruturas. Isso é muito importante, também dá para ser feito com simulações numéricas. E consistência das observações umas com as outras. Como é que funcionaria isso? Tem vários exemplos, ele cita alguns aqui, só para a pessoa estar um pouco contextualizada, tá? Idades. Ora, a idade prevista para o universo não pode ser menor do que a idade que a gente mede nas estrelas. E são testes separados? Então são testes de consistência, né? Ele cita uma coisa aqui, inclusive, que eu não sabia, confesso para vocês, eu não sabia, e eu baixei uns artigos para ler, e dependendo do que eu encontrar aqui, eu vou gravar um vídeo só sobre isso. Ele diz que o Hubble nunca acreditou na ideia de expansão do universo, porque o valor que ele tinha de constante de expansão do universo, constante de Hubble-Lemeter, né? Previa um universo com uma idade errada. Então, como aquela constante previa uma idade errada, ele achava que não acontecia expansão do universo. Que a relação que ele tinha era de redshift com distância. Isso tinha outra questão física, mas não expansão do universo. E aí eu baixei alguns artigos do Hubble, tá? Para pesquisar a opinião do Hubble sobre a expansão do universo. Se eu achar alguma coisa interessante, eu prometo para vocês que eu vou gravar um vídeo sobre isso mais tarde, tá bom? Outras coisas, né? Aquilo que eu já estava falando. É preciso haver uma consistência na questão do dipolo, da radiação cósmica de fundo, com um dipolo que a gente deve ver nas outras fontes. No site da Sabine, de novo, ela entrevista um pesquisador muito interessante, em que ele mostra que ele não encontrou essa correspondência. O dipolo tem que ser igual, tá? Então, é uma questão importante. Ela pode afetar bastante o valor da constante de Hubble que a gente encontra. Uma das explicações para acontecer essa desarmonia entre os dois dipolos é que a gente vive, a gente mora numa região de densidade mais baixa no universo. Uma região grande, né? Não é ali em torno da Terra, é uma região aglomerada de galáxias aqui, de Virgo. A gente vive numa região onde a densidade é mais baixa, então a gente mede localmente uma velocidade da constante de Hubble, uma velocidade de expansão do universo, diferente do que a gente mede para longas distâncias. Isso pode afetar a questão da expansão acelerada do universo. Pode não haver a expansão acelerada do universo. O que há expansão variando localmente, tá? Pode afetar um monte de coisas na cosmologia. São os modelos ali, né? A gente precisa pensar, né? Questionar os princípios cosmológicos, tá? A questão entre... Essa aqui é um efeito bastante interessante, né? Ele cita um artigo dele, que testa aquela relação entre distâncias medidas por tamanho angular e distâncias medidas por luminosidade. Se você voltar lá para a Cosmologia 1, quando a gente calcula a expansão acelerada do universo, no finalzinho do curso, a gente calcula a distância de luminosidade. E a distância de luminosidade, como ela usa, né? Como para medir a gente mede a luminosidade das supernovas, e tem a ver com tamanho angular, a gente precisa colocar uma correção de um redshift. Ele diz que isso é colocado porque a gente assume, de novo, um modelo lá, uma métrica, né? De Friedman, Lemaitre e Robertson-Walker. Mas a gente pode testar se realmente é assim que acontece, né? Ele diz que é uma hipótese fundacional na cosmologia de que os fótons se movem em geodésicas nulas. A ideia de relatividade. A gente falou sobre isso lá em Cosmologia 1, tá? Mas ele diz, mas é possível testar isso e há alguns testes propostos para isso, tá? Por enquanto, parece que sim, realmente é válido isso daí. Mas a gente pode testar mais, né? Outra coisa que a gente usou agora em Cosmologia 2, a relação entre a temperatura da CMB com a distância. A gente assumiu essa relação linear aqui. Eu deduzi para vocês e a gente chegou nessa relação linear. Agora, de novo, essa dedução assume uma série de homogeneidades no universo. E a gente pode testar isso daí, tá? De novo, como é que a gente pode testar? A gente pode testar com efeito Sunayev-Zeldovich, ou seja, ao fóton lá da CMB. Se ele passa por uma região que tem elétrons e esses elétrons estão agitados por causa da questão térmica, a gente consegue medir a temperatura dessa radiação cósmica naquele momento, estudando propriedades desses elétrons e de como ela foi espalhada. E fala de moléculas do meio interestelar que vão absorver, espalhar e reemitir fótons aí da radiação cósmica de fundo, etc. A gente precisa basicamente medir a temperatura do universo, da radiação cósmica de fundo, né? Em várias épocas diferentes do universo e ver se de verdade ela é linear, tá? É um teste que precisa ser feito. Outro teste importante é medir as abundâncias cósmicas, porque se o universo não é homogêneo, a formação de partículas pode acontecer de forma diferente em várias regiões do universo. E se a gente puder detectar essas diferenças, então a gente está fazendo um teste importante aí. Outro teste de consistência fundamental aqui é a formação de estruturas, já falei pra vocês, a formação de estruturas de galáxias, etc. Depende de uma série de informações cosmológicas e a gente pode testar isso. Testar consistência de observações com outras observações, medir idade de um jeito, medir idade de outro jeito, medir parâmetros de várias formas. Pois bem, agora a gente entra, isso aqui era um pouco da cosmologia hoje, né? Coisa que a gente já viu. Mas agora a gente entra nas questões mais filosóficas mesmo. Então, quais consequências a unicidade do universo traz pra um modo como a gente faz a cosmologia? Ele diz que isso daqui separa a cosmologia de todas as outras ciências, tá? E é uma afirmação forte essa que ele faz aqui, tá? Como é que isso acontece? Então vamos lá. Isso acontece porque a gente, na ciência em geral, a gente faz, né? É simplificado o que eu vou dizer agora, mas você vai entender. A gente faz observações, a gente propõe modelos, e a gente testa esses modelos, tá? Nessas observações. Então, o que acontece é que a gente pega as observações e os modelos, e a gente com o modelo faz uma previsão e vê se bate com a medida observada. Então, quando a gente observa um valor, a gente mede um valor em física, em ciência, a gente obtém, digamos, um valor médio. Olha, eu medi diversas vezes o valor da aceleração da gravidade aqui. Eu fiquei jogando a minha borrachinha várias vezes e medi a aceleração da gravidade. 9,81 metros por segundo ao quadrado. Ótimo. Então, agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma outra medida de aceleração da gravidade. Quando eu meço, tem que dar o valor médio. Só que nunca vai dar na lata aquele valor médio, né? A gente faz várias vezes o experimento, a gente tem o valor médio e uma barra de erro. Então, o que eu espero é que, na maioria das vezes, quando eu meço, né? 68% das vezes, o valor que eu medi caia dentro do valor médio, mas dentro da margem de erro. É o que a gente faz com pesquisa eleitoral, né? 30% das pessoas, mais ou menos 5%, votaram em tal pessoa. É mais ou menos isso, tá? Então, tem que cair dentro daquela margem de erro. Se o valor não cai dentro daquela margem de erro, então, ou eu medi errado, ou eu tenho uma discordância do meu modelo. E aqui entra o problema da unicidade do universo. Como o universo é único, a gente não sabe se, quando a gente tem um valor muito aberrante, assim, muito fora, a gente não tem como saber se esse valor está muito fora por uma flutuação estatística, que, embora improvável, não seja impossível, tá? É possível fazer uma medida várias vezes da gravidade, estatisticamente, a maioria vai se agrupar perto da média, mas é possível que uma das medidas caia fora. Isso é previsto estatisticamente, cair fora, uma medida ficar errada, tá? Se eu faço muitas vezes, acontece. Mas como eu só tenho uma única realização do universo, pode ser que essa medida que está muito fora, o valor da constante cosmológica está muito fora, ela não seja um problema de medição, ela seja porque aquele parâmetro é realmente muito fora. Então, ele diz assim, olha, você tem uma flutuação estatística, ou seja, a medida está muito fora do que você previa que acontecesse. Você tem uma flutuação estatística, isso acontece por um fenômeno estatístico, puramente, ou isso acontece porque o universo, desculpa, isso acontece porque tem algum erro, alguma coisa precisa explicar essa flutuação, ou isso acontece por uma pura flutuação estatística. É uma questão muito profunda, né? que leva a pergunta sobre o universo ter um ajuste fino no universo. Então, vamos usar um exemplo mais cosmológico aqui. O universo tem geometria plana, e a gente viu, né, que os cosmólogos hoje não aceitam essa questão de que ele simplesmente tem geometria plana, né? Ele deveria alguma coisa explicar, né? A teoria da inflação explica isso daí, etc. O que o Jorge L está querendo dizer é o seguinte, quando você mede ali a densidade, né, e dá a densidade crítica, as pessoas ficam se perguntando, essa medida deu muito em cima? Ela deu muito em cima porque é uma flutuação estatística, poderia ter dado qualquer valor, mas deu esse? Ou deu muito em cima porque está errado, alguma coisa realmente coloca ela ali em cima? Ele diz, como o universo é único, é indistinguível um caso do outro para nós. A gente não tem como saber diferenciar as duas coisas, tá? Só aconteceu essa realização do universo, então pode ter simplesmente acontecido de ser esse valor, ponto. Eu tinha falado sobre isso com vocês, tá? E ele diz, olha, até 1970, as pessoas acreditavam, né, que o universo era especial, que esses valores que dão, que a gente encontra e que são muito estranhos, e tão especiais, né, o universo parece ser, ter um ajuste fino, as pessoas diziam, não, o universo é especial mesmo, e aí criaram, né, a ideia do princípio cosmológico. Mas hoje, a coisa mudou de figura, hoje as pessoas não acreditam, né, os cosmólogos não acreditam no universo especial. Então, eles acreditam, né, que se houver ajuste fino, simplesmente, está tendo algum problema de física, violação das leis físicas, né? Então, uma questão central na filosofia da cosmologia é, o universo é provável? Ou, ao menos, não muito improvável, tá? Para responder essa pergunta, a gente volta na questão do ajuste fino, dos parâmetros, etc., tá? E aí a gente tem que fazer uma escolha. E agora, ele diz, agora entra a filosofia com tudo na cosmologia. A gente precisa fazer uma escolha, que ou a gente aceita que o universo, ele realmente aconteceu, essa realização, e caiu nesse valor, esses parâmetros, ou a gente não aceita isso e procura uma explicação. Ele diz, qualquer que seja a tua atitude, entrou a filosofia na cosmologia, tá? Ele lembra ainda um outro aspecto importante dessa questão da unicidade do universo, que é diferenciar entre leis do universo e condições iniciais. Então, por exemplo, existe uma lei que obriga o universo a ser plano, inflação, ou é uma condição inicial, aconteceu do universo ser plano. Ele diz, como o universo, de novo, é único, a gente não consegue separar uma coisa da outra, você vai precisar fazer uma hipótese. E aí entra a ideia de multiverso, tá? A ideia de multiverso é uma hipótese filosófica, eles negam a unicidade do universo, ou seja, então, eles não aceitam que é uma condição inicial, eles acreditam que é uma lei física e eles basicamente estão fazendo essa escolha filosófica de negar a unicidade do universo, tá? A gente vive num multiverso. Há várias motivações, ele resume em três motivações. Há uma motivação física, a primeira, que é um processo inevitável, físico, a teoria, a inflação, o universo, né, etc. Há um outro processo filosófico, etc., que tudo que pode acontecer, acontece. Então, não vai acontecer só esse nosso universo, mas como a física permite outras realizações, outros universos, eles vão acabar acontecendo. E há uma explicação que ele diz que é puramente filosófica, que é para explicar o ajuste fino dos parâmetros do universo, tá bom? Então, ele diz, qualquer que seja a escolha que você faça, você está fazendo uma escolha filosófica, é uma escolha filosófica. A terceira é mais forte essa escolha filosófica, mas é uma escolha filosófica. Então, ele vai falar do princípio antrópico, etc., o ajuste fino, ele cita um livro do Ries aqui, de 99, em que ele escolhe, por exemplo, seis parâmetros que são, definem o que é um universo, se você variar esses seis parâmetros, você tem outro universo, tá, interessante, mas não é a única escolha de parâmetros, ele mesmo diz, olha, esses parâmetros aqui falam só sobre a estrutura do universo, mas não falam sobre os parâmetros para a vida, há uma série de outros parâmetros para a vida que fazem o universo parecer especial, tá, ele diz, no final das contas, escolha de multiversos, a teoria de multiversos é uma escolha filosófica, tá, ela está sendo, de certa forma, feita por uma decisão consciente, filosófica, só que as pessoas não aceitam isso, tá, então ele diz que, por exemplo, o princípio antrópico, todas essas coisas, eles podem dar uma explicação, por exemplo, porque que a parâmetro cosmológico é um parâmetro pequeno, né, a constante cosmológica tem o valor que tem, né, um valor pequeno, se fosse muito grande o universo, né, a gente sabe, né, se o universo fosse muito grande, o universo não, não criaria, expandiria, expandiria muito rápido, não criaria estrutura, se fosse muito pequeno, muito negativo, o universo cresceria e encolheria de novo, né, então ele tem um valor que tem, permite a existência de vida, isso é uma explicação, tenta ser uma explicação científica desse fenômeno, tá, mas ainda o fato é que, qualquer que seja o valor de lâmbida, nenhuma delas prova ou desprova a teoria de multiversos, tá, porque a ideia de, multiversos, ela é baseada no argumento de que as probabilidades têm um sentido, probabilidades dos parâmetros físicos terem os valores que têm, que ela tem um sentido físico, e como ele mostrou, na verdade não tem um sentido físico, tem um sentido filosófico, porque não faz sentido com uma única realização você querer dizer que a tua medida caiu fora do valor esperado, porque há uma coisa física que faz ela cair fora ou porque ela caiu fora por uma flutuação estatística, é indistinguível um caso do outro, tá, de novo, é indistinguível. A testabilidade, importante, né, lembrar que, aí ele fita vários artigos dele aqui, a explicação de multiverso está bem além do horizonte de partículas, horizonte de partículas, né, então, a gente, essas teorias de multiverso, todas elas são baseadas, né, na teoria inflacionária, que está bem além de onde a gente consegue testar a física hoje, né, então elas são inobserváveis, então, a gente, a gente, tá com um problemão aqui, né, muitos, né, muitas pessoas dizem que a teoria de multiverso é física, sim, ela é motivada pela teoria do caos, tá, a ideia é o seguinte, há uma flutuação caótica de valores, lá, no começo do universo, e cada valor, né, geraria, né, um universo com um valor, um universo diferente, esses universos se expandiriam de formas diferentes, tá, só que a teoria do caos não é pensada nesse contexto, a teoria do caos é pensada num outro contexto físico, então, de novo, volta lá pro começo do artigo que ele dizia, a física normalmente trabalha de uma física conhecida pra um resultado esperado, na cosmologia a gente pega uma física conhecida, a teoria do caos, é, uma física hipotética, o universo caótico e o resultado observado, é, esperado, não é assim que a física trabalha, tá, é uma extrapolação de uma física em um novo contexto, aí ele, ele cita aqui vários, é, comentários de vários físicos aqui, etc, sobre esses aspectos, eu acho que ele entra num pormenor aqui que não interessa muito pra gente, é, e aí ele ressalta, né, de novo, depois de fazer vários comentários aqui, exemplificações, tá, é, sobre modos de observar, etc, que pra ele, no entender dele, essas predições estatísticas, né, elas não fazem sentido sobre os valores, dos parâmetros, não fazem sentido num universo único, é isso que tá acontecendo, você precisa entender que você tá limitado, aí, nesse aspecto, tá, então toda essa argumentação de multiversos, elas, elas, na verdade, não são científicas, e ele diz, elas são piores do que isso, porque eles propõem, é, enfraquecer a natureza da explicação científica, ou seja, você coloca um argumento que não tem natureza, é, de explicação física, pra explicar algo físico, tá, então você inverte a relação das explicações aqui na cosmologia com a ideia de multiversos, você traz, é, você enfraquece, né, a explicação física, porque você propõe um modelo que não pode ser testado fisicamente, tá lá, além do horizonte de partículas, pra explicar algo, né, fisicamente, só que você parte de uma premissa que é falsa, né, você não, o teu modelo não é físico, é, ele, mas no final ele é bondoso, ele diz, olha, de qualquer forma, eu acho, né, que é uma boa proposta filosófica, baseada em ciência especulativa, como tal, é uma boa contribuição pra cosmologia, então ele, o que ele quer, não é banir a ideia de pesquisar em multiversos, etc, ele quer colocar o multiverso no seu lugar, multiversos são uma proposta filosófica, baseada numa ciência especulativa, e é isso, gente, não é uma ciência física, não é cosmologia realmente como é, tá, outra coisa que incomoda ele na cosmologia, ele cita vários trabalhos aqui, é a questão dos infinitos, ele lembra que infinito em física propriamente não existe, é algo que eu já falei com vocês, e ele cita ninguém mais, ninguém menos que o David Hilbert, que é um, talvez um dos maiores matemáticos que já existiu, né, ele diz que o infinito ainda está para ser encontrado no mundo real, o Hilbert fala isso, né, não importa quais experiências, observações ou conhecimentos a gente apele, a gente não mede nada infinito, porque infinito é um conceito matemático, né, importante, né, um conceito matemático, que ele diz aqui, olha, que é um conceito que a gente pode resumir da seguinte forma, é algo que nunca pode ser alcançado, é assim que é o infinito, né, o infinito não é um número, é um conceito, é uma coisa infinita, porque nunca pode ser alcançada, né, a gente vai aumentando, 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 o infinito é aquele lugar onde a gente nunca chega, né, e, mas ainda assim, a gente pode usar o infinito na física, ele diz, mas há uma diferença, há um uso essencial, e um uso não essencial do infinito, o uso não essencial do infinito, é quando eu vou ignorar, ignorar, digamos, termos que não são muito relevantes na minha conta, a gente fez isso, quando a gente calculou algumas extrapolações, a gente diz, olha, esse termo aqui vai a zero, né, esse outro termo aqui, perto do outro, é muito pequeno, então eu vou descartar, são extrapolações que a gente faz, ele diz, esse uso é não essencial, porque a gente pode trocar essa argumentação por um tamanho, então ele diz, olha, quando você vai fazer a conta de qual é a massa da Via Láctea, a gente vai fazer a conta, por exemplo, até 100 mil anos-luz, se eu for até 200, 300, 1 bilhão de anos-luz, a densidade da Via Láctea mesmo já caiu, lá eu tenho outros corpos, então, quando eu digo, ah, vamos integrar a massa de zero ao infinito, é um uso não essencial de infinito aqui, porque o certo, fisicamente, seria integrar a massa de zero até um tamanho máximo que eu coloco para a Via Láctea, e ele diz, esse tamanho máximo é uma informação muito importante fisicamente, a gente deveria estar usando isso e não infinito, então, em diversos casos, a gente faz isso, na física, e são todos casos de uso não essencial, uso essencial na física é quando a gente recorre a paradoxos com o infinito, o infinito gera diversos paradoxos, duas vezes o infinito é o próprio infinito, ou seja, eu dobro o infinito de tamanho, tenho dois infinitos, e ainda assim é o mesmo infinito, isso é um paradoxo, eu aumento o tamanho do infinito e ele continua do mesmo tamanho, continua sendo infinito, porque infinito é um conceito, não um número, e ele diz, esses são usos essenciais, e esses são usos que não devem ser feitos na física, porque senão você vai estar ocorrendo em paradoxos, acho que vários de vocês devem ter visto já continhas que usam infinito para mostrar absurdos matemáticos, que menos um é igual a um, por exemplo, coisas assim, ele diz, esse uso essencial é feito na ideia de multiversos, e ele não pode ser feito, porque ele gera adversos, adversas contradições físicas, não está nesse artigo, mas tem um vídeo, uma palestra que ele deu sobre isso no YouTube, duas palestras, bem longas até, num curso, mas ele cita um exemplo interessante nessa palestra, ele cita ideia de multiversos e ter infinitos universos, se há infinitos universos, então há infinitas realizações de todas as possibilidades de acontecimentos, então eu sou uma possibilidade de acontecimento do universo, eu poderia ter existido ou não nesse universo, vim a existir, tem um outro universo em que eu não vim a existir, tem um outro universo em que eu vim a existir, tem um outro universo que eu vim a existir só de um jeito, só do outro, só do outro, existem, assim como existem infinitos universos em que eu não existo, existem infinitos universos em que eu existo, e se existem infinitos universos em que eu existo, E desses infinitos, em infinitos deles, eu sou exatamente como eu sou agora, e estou falando exatamente o que eu estou falando agora. Então a gente gera uma série de absurdos lógicos nesses diversos universos. Então, essa é uma ideia de infinito que ele diz, que gera paradoxos. São infinitos essenciais. Então ele cita aqui vários trabalhos que fazem uso desses infinitos essenciais, e ele critica esses trabalhos. Aí já chegando mais no final do artigo, ele fala das leis físicas. Então os limites que as leis físicas têm de testabilidade. Então a gente precisa testar as leis físicas. Quais limites a gente tem para testar as leis físicas? Bom, entra de novo numa filosofia da ciência aqui, bastante pormenorizada. Eu li tudo, e de novo, quem quiser entender pode ler mais aqui, mas eu vou condensar o pensamento dele. Ele diz, olha, todas essas teorias aqui que são muito em moda hoje na cosmologia, todas elas, ele cita aqui várias, elas são altamente especulativas. E ele de novo diz, olha, como ciência especulativa, beleza, 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 você pode usar. Só que entenda que é filosofia de uma física especulativa, e não física. Ele diz que todas elas sofrem de más definições, estão mal definidas, ou têm divergências, ou fazem hipóteses muito arbitrárias, ou jamais poderão, simplesmente jamais poderão ser testadas em laboratório. Então a gente precisa tomar cuidado com todas essas classes aqui, que são multiversos, cosmologias cíclicas, aquelas coisas de várias dimensões, universos Brana, etc. Cosmologias baseadas em gravitação quântica em laço, que ainda também não foi provado. São especulativas demais, tá? E aí ele entra aqui numa série de argumentação sobre a matemática, a física, mas ele vai, na verdade, repetir muita coisa que eu já falei antes para vocês. Então, a gente precisa lembrar que as explicações, para a gente manter o pé no chão aqui na cosmologia, lembrar que as explicações físicas, elas têm um escopo, um ambiente onde elas são aplicáveis, né? E você precisa reconhecer muito bem esses limites do seu modelo. Quando você cria um modelo, você precisa saber se o seu modelo quer explicar como as coisas acontecem, ou por que elas acontecem. Uma coisa é explicar como o universo evoluiu, como o universo surgiu. Outra coisa é explicar por que o universo surgiu. São explicações diferentes. Ele diz, olha, embora os modelos possam explicar algumas coisas de porquê, por exemplo, por que uma supernova explode, os porquês últimos, os porquês mais essenciais da natureza não podem ser explicados pela física. Então, a gente não pode explicar por que o universo parece ter ajuste fino, tá? É uma questão muito essencial. E alguns cosmólogos argumentam que a física pode dar essas respostas, mas não pode na visão dele, né? Um deles é o Hawking aqui e tal. Ele cita nomes de peso aqui, Hawking, Krauss, Suskind. Então, são pessoas com quem ele trabalhou. Ele publicou artigos e tal. Ele está fazendo uma crítica a essas pessoas, uma crítica muito construtiva, tá? Ele diz que eles estão cometendo um erro de categoria, ou seja, eles não estão conseguindo diferenciar, né? Direito o que é modelo, o que é realidade, quais são as limitações físicas na cosmologia, tudo que ele tentou trazer nesse artigo aqui, tá bom? E ele diz que, ele cita, por exemplo, um artigo aqui do Hawking, né? E olha que ele escreveu um livro junto com o Hawking, tá? Bem interessante o livro dele, Cosmologia. Ele diz que ele acha muito irônico, até frustrante, que ele pega um artigo do Hawking que diz que a filosofia está morta, mas que ao longo do texto está cheio de pressupostos filosóficos. Então, eu diria que é hipócrita, na verdade. Ele está sendo gentil, na verdade, tá? Então, não pode acontecer isso, tá? Qualquer modelo precisa levar a realidade, todas essas realidades em conta. E aí, eu achei interessante que ele cita aqui o Eddington. O Eddington é outro desses pais fundadores da ciência moderna, da cosmologia, da astrofísica moderna, né? Eu tenho uma grande admiração pelo Eddington também, porque era uma pessoa que tinha os pés muito no chão e fez grande física. Produziu grandes resultados da física. A gente não teria a teoria de estelar como a gente tem hoje desenvolvida se não tivesse surgido com o Eddington, né? Enfim. Tem vários... Pesquisa sobre a biografia do Eddington que você vai ficar muito impressionado, tá? Em termos de cosmologia, ele foi uma das primeiras pessoas que testou a relatividade do Einstein. Ele orientou o Lemaitre, né? Foi orientador de doutorado do Lemaitre, etc. Enfim. O Eddington escreveu um livro A Natureza do Mundo Físico, tá? E nesse livro, ele realça, né? Reforça essas ideias que o Welles está trazendo aqui. Creio que muito do que o Welles defende ele deve ter pego, inclusive, desses pensamentos do Eddington, tá? E alguns comentários, né? Que ele pegou ali do Eddington. Não use equações e teorias baseados em dados limitados para falar do significado metafísico do todo. Isso é muito importante. Então, os dados são limitados, os modelos são limitados e você quer falar da realidade como um todo. É uma extrapolação muito grande, tá? Especialmente quando você quer dizer para as pessoas que a filosofia está morta, né? Não force, não distorça, não distorça as equações além do limite da sua validade. Se eu estou estudando um aglomerado de gás aqui, né? Um grupo de gás, eu não posso ir além da validade física daquele cenário, senão estou indo muito além das coisas onde elas são válidas, tá? Então, não devemos confundir os modelos com a realidade, o mundo real. Em especial, a origem do universo. Tomar muito cuidado com essas distorções. De novo, aqui ele já vai terminando, ele vai passar por uma questão muito filosófica, ele tem no final da carreira dele, ele trabalhou muito aqui com questão de complexidade, princípios de organização do universo, etc. Ele faz um resumo aqui. Sinceramente, esse resumo dessa parte final aqui eu não gostei porque ele resumiu demais muitos trabalhos dele que são bem mais profundos e ficou um pouco incompreensível. Eu já li muitos outros trabalhos, e assisti palestras sobre essa área do trabalho dele, de complexidade, tentar entender a natureza das coisas. Eu acho que você encontra material melhor em outras fontes aí dele, tá? Ficou muito resumido. Mas, enfim, provavelmente o editor mandou ele cortar muita coisa aqui porque o artigo já estava muito grande, né? Mas fica aqui a dica para vocês estudarem o resto do artigo dele, tá? Então, eu vejo que ele passa uma visão muito otimista da cosmologia ao ser realista. Ao ser realista, ele chama a gente para estudar realmente cosmologia, investigar realmente as questões mais fundamentais, mas lembrando o que a gente está fazendo aqui, tá? E tentando tirar do... tirar do... debaixo do tapete aspectos filosóficos que podem e devem ser questionados na cosmologia, tá? E não tomados como verdade absoluta. Então é isso, gente. Terminamos o nosso curso. Espero que tenha sido bom para vocês, um aprendizado, que tenha sido interessante estudar tudo isso aí. Eu gostei muito de gravar esse curso, aprendi muita coisa de cosmologia. Eu acho que foi melhor para mim até do que para vocês, tá bom? Então, nos vemos aí nos próximos cursos. Um abraço.